Robux grátis, Robux grátis, pegue seu Robux grátis aqui agora mesmo, pra você, sem problema, totalmente gratuito, Robux grátis, pronto, chamei sua atenção, eu sei que você pode ser aquele tipo de pessoa que vai direto nos comentários, encher o saco, perguntando como usa, como usa script, como pega script pelo seu site, como passa pelo encurtador, que não é encurtador, como baixa um executor, eu vou te ensinar aqui tudo certinho, tá bom? Então, pelo amor de Deus, veja o vídeo até o final, pra você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Vê o vídeo até o final, não vai cair sua mão, não vai morrer, ninguém, não vai acontecer nada, você só vai ver, sei lá, quantos minutos, 10? No máximo, 12 minutos, eu acho, vê o vídeo até o final, amigão, valeu! Salve, salve rapaziada, o que que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês viram aí, né, como vocês estão vendo, eu tô trazendo um script de King Legas, tá? Bom, eu quero já adiantar algumas coisas aqui no começo, é que eu não sei se funciona no Novo Mundo, tá? Porque eu não tenho conta que é level suficiente pro Novo Mundo, então me desculpa mesmo, porque eu não vou conseguir testar. Bom, a outra coisa é, se você não sabe usar script, ou não sabe pegar script no meu site, que ele tá aqui na descrição, o script, eu vou tá deixando o vídeo na direita no card, você vê ele, vê como usa, vê como pega o script, né, e volta aqui e vê o vídeo até o final pra saber todas as funções, tá bom? E isso me ajudou demais, mano, eu vi o vídeo até o final, mesmo que você não queira, muta o vídeo aí, deixa ele rolando de fundo, que isso me ajuda demais, vocês não tem noção, mano, e deixa um comentário pra me fortalecer, beleza? Bom, acho que é isso, rapaziada, se você tiver alguma dúvida sobre o script, tá, sobre como usa, já falei, sobre como pega também, pode deixar aqui nos comentários, ou sugestão de alguns jogos, etc, que eu vou tá trazendo o script dele aí, beleza? Bom, então é isso, rapaziada, quando eu tiver lá no jogo, eu volto. Bom, rapaziada, entrando no jogo, certo, vocês vão injetar e executar, ok, ele vai dar uma travada no começo, ele não vai aparecer nada, e depois no tempo ele vai dar uma travada gigantesca, travou, pronto, ele já carregou. Como o meu já vim algumas vezes, né, ele não demora tanto pra carregar, mas no de vocês, provavelmente vai demorar, se ele crachar, é só você reentrar no jogo de novo que ele funciona, tá bom? E o vídeo de hoje provavelmente vai sair muito tarde, porque eu tava resolvendo uns bagulhos no meu PC aqui, mas é isso, rapaziada, bom, vamos começar aqui. Aqui a gente tem o Solaris V2, né, o nome do script, a música, se você quiser tocar algum som, tá? Isso daqui eu acho que é só pra você, você coloca o ID dela, coloca em mais, coloca o ID da música aí, né, tudo certinho, e coloca pra tocar quem você vai tocar no jogo aí, tá bom? Mas eu vou fechar porque eu não quero. Aqui a gente tem os Friends, né, que é os amigos, eu não sei se esses amigos aqui são do servidor que você tá, acredito que sim. E eu não sei se é os que tão usando, mas acho que não, tá bom? Aí provavelmente deve aparecer a foto, o nome dele, etc, você deve fazer algumas funções com ele aí, mas eu não vou usar essa daqui também não. Bom, e aqui a gente tem o Solaris, né, a gente tem três aqui, Main, Teleport e Misk, tá bom? Vamos começar pela Main. Aqui a gente tem o Farm Settings, as configurações do Farm, né. Primeiro você seleciona a arma que você quer farmar, eu vou selecionar o Non, que é o punho, aí você seleciona o Non, que é o punho ou a arma que você tiver, se não tiver aparecendo, você clica em Refresh. E a distância que você quer ficar, eu deixo aqui, tá, eu vou ver como é, então eu vou deixar aqui no 2. O tipo, se você quer ir em cima, embaixo ou atrás dele, eu vou selecionar atrás. Auto Haki, ele vai usar o Haki automático, tá vendo? Só que eu acho que eu não tenho, eu acho que eu não tenho o Haki, então ele não vai estar usando. Ou é só quando ele ativa o Auto Farming, não tenho certeza. Auto Invisível, você vai ficar invisível, e Auto Ali, eu não sei o que que é, eu não sei se ele vai dar, tipo, Ali pra todas as pessoas do servidor, mas se ativa se você quiser, né. Aí aqui a gente tem as Skills, tá, aparece a notificação aqui, falando, se você quiser fechar é o R Control, Control da direita, tá vendo? Mas eu vou fechar ela, e o Z que é o Smash, que é a única que eu tenho, então eu vou colocar o Z Skill. Aí descendo, você liga o Auto Farming, que ele vai de acordo com o seu level, tá vendo? Ele já aceita a Quest aí, e já farma aí de acordo com você. Se você quiser ficar invisível, você liga o Auto Invis aí, mano, vai ser muito mais fácil. Aí a distância você vai de acordo com o que você quiser, beleza? Ó, tem como você mexer a distância enquanto você tá jogando. Tá vendo aí, ó? Aí o Haki também ele ativa quando ele tá no jogo, tá vendo? Aí você coloca do jeito que você preferiu o Auto Farming funcionando certinho. Mano, eu tenho 99% de certeza que isso aqui funciona no novo mundo, né, na nova atualização. Se não funcionar, eu tenho certeza também que eles vão adicionando, tá bom? Então, aqui a gente tem, passando os outros, Farming, né, tem o Farm Boss aqui. Você seleciona o Boss que você quer farmar, tipo, eu quero o Tashi. Seleciona aqui o Boss Drop Farm, ele vai ficar farmando o Boss aqui até dropar, eu acho, o item dele, né? Mas eu já tenho a Tashi Blade aqui, então não vai fazer sentido. Monster Farm, ele vai farmar esses monstros aqui, tá vendo? Só que eu não tenho o level, então eu não vou nem conseguir relar nele. Expert Swordman Farm, ele vai farmar a espada do Swordman. Eu não sei se aqui é no novo mundo ou no que você já tá aqui, vai de você, se você quiser ativar ou não. Aqui a gente tem um player, tem como você farmar algum player, tá? Por exemplo, eu quero esse Karol TP8, se ele não tiver aparecendo, você clica em refresh, mas ele tá. E Player Farm, ele já vai usar as configurações que você tá, tá vendo aí? Mas eu vou ficar de boa aqui no barco dele. Aqui a gente tem os autostatus lá embaixo, né? Tem como você colocar status automático. No menu status, tá vendo aqui, eu tenho 8 pontos. Eu quero colocar tudo em Sword, aí você habilita no Sword. Aí você vem aqui na última função, eu ligo autostatus e pronto, ele colocou tudo em Sword, tá vendo? Se você quiser usar, por exemplo, 2, que é defesa e melee ao mesmo tempo, você liga o defesa e melee ou todos de uma vez, né? E ligo o autofarm que quando ele pegar ponto, ele já vai colocar nesses daqui, tá bom? Aí passando aqui, tem como você pesquisar o que você quiser, né? Tipo, Farm, aí ele vai aparecer só os Farms, colocar, sei lá, Boss, etc, Cia, tá vendo? Aí você coloca que ele aparece. Os 3 pontinhos, ele abre aquelas abas, né? E o bagulho de fechar, ele fecha o script, só que se eu fosse você, eu não apertava não. Bom, passando aqui, a gente tem os teleportes, tem como você teleportar pra qualquer ilha, tá? Você aperta os 3 pontinhos aqui na esquerda em cima, né? 3 barrinhas. Clicando no teleporte, Chose Island. Você seleciona ele que você quer teleportar, Parrot, Pronto, Starter, Soldier, é só você clicar e ele teleporta você, beleza? Aí passando aqui, a gente tem os NPC Farms, tá? Tem como você teleportar pra qualquer NPC que você quiser, é só você clicar e selecionar o NPC que você quer. Tipo, eu quero Sorrow, Sorrow Seller. Aí ele teleporta você pra ele, tá vendo? Aí é só você literalmente clicar em qual você quer que ele teleporta, beleza? E passando aqui pro MISC, tá bom? A gente tem o MISC aqui, são as funções essenciais, acreditei que você tem que já usar quando você entrar. Low GFX, se seu PC for ruim, ele vai deixar tudo como se fosse, sei lá, um... Ele vai deixar tudo reto, tudo plano, os bagulho com FPS vai a milhão. No Water Damage, ele tira o dano da água. No Codown Dash, ele tira o Codown desse dashzinho aqui, tá vendo? Só que às vezes ele pode bugar, tá vendo? Ele tá meio bugado ainda, eles têm que consertar isso daqui. Infinite Gap, ele tira o... né? O Codown aqui, né? Ele deixa infinito esse pulo aqui, tá vendo? Se você bugar, é só você resetar aí que eu acho que ele resolve, não tenho certeza. É, resolve mais ou menos, já que o jogo atualizou, né? E aqui a gente tem o Player Walk Speed, você coloca mais ele corre. Fly Speed, quanto mais você coloca aqui, mais rápido ele voa. Você habilita o Fly embaixo dele, é só você ir pra onde você quiser, tá vendo? Bom, aqui a gente tem o Death Sniper, eu acho que isso daqui é... Toda vez que chega uma fruta no mapa, dropa uma fruta e etc, ele já pega automático, tá vendo? Ó, peguei duas aqui. Toda vez que tem uma fruta no mapa, ele já pega. Só que só fruta ruim, né? Deve ter como escolher qual que você quer. Ai, miséria. Sai de mim, rapaz. O bagulho não quer desgrudar. Aí aqui a gente tem o Gacha Tipo, se você quer usar o Gacha, né? Que é a menina de comprar fruta, só que eu não sei onde ela fica. Acho que é essa daqui, né? Não sei, é algum lugar aí que ele fica comprando fruta, tá vendo? Acho que é aqui, ó. Ali, bem aqui. Tá vendo? Aí aqui tem as frutas, tá bom? Aí você seleciona o Alto Gacha aqui, se você quer de Belly ou de Gema, eu quero de Belly. Seleciona o Alto Gacha e ele vai ficar comprando fruta random aí, tá vendo? Aí isso daqui é bom pra você farmar e ficar o Belly, né? Bom, então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje não foi muito grande. Realmente as funções que eu não vou conseguir demonstrar pra vocês são a dos Novo Mundo, né? Porque eu também não tô no Novo Mundo e eu não tenho level, tá vendo aqui? Level 57, tá bom? Mas acredito que não deve ser muito diferente, não. Tá, auto-farm do mesmo tipo e etc. Se você quer um script mais completo, eu postei uns no canal aí. Tá, esse aqui ainda tá em desenvolvimento. Então, se você quiser pegar um mais atualizado, eu acho que ele atualizou, tem no canal aí, tá bom? Só pesquisar King Legacy que você vai achar no canal aí, com certeza. Bom, então é isso, mano. Muito obrigado por assistir até o final. Saiba que você me ajuda demais, velho. Você aí que tá vendo até o final, tá? Você me ajuda demais do fundo do meu coração mesmo, beleza? Bom, então é isso, mano. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.